Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez eu estou aqui no jogo da professora malvada e galera, no vídeo de hoje nós iremos fazer uma coisa muito top É o seguinte, aqui no jogo da professora malvada nós temos a atualização de Halloween E nós iremos comparar a nova versão com a versão antiga de Halloween, exatamente, gente Então, vamos que vamos, chega de enrolação Mas antes de começar, eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal Deixa eu pensar, usando o dedo mindinho, exatamente Então faz isso usando o dedo mindinho e comenta aí embaixo se você conseguiu que eu vou dar um coraçãozinho com os comentários, beleza? Mas só pode comentar quem realmente cumpriu o desafio Então é o seguinte, gente, é o seguinte, vamos que vamos que eu vou entrar aqui Em qualquer missão que vocês podem ver que tem 5 missões aqui diferentes de Halloween Tá bugada a imagem aqui, mas é por causa do dispositivo que eu tô usando, né? Não é por causa do jogo Mas nós temos 5 níveis diferentes aqui do novo Halloween E o Halloween antigo não tem nada, galera Pois é, não tem nenhuma mudança, assim, nenhuma fase Além da mudança da casa, tá? São as mesmas missões de sempre, tá? Então essa é uma das diferenças que vocês já podem notar Agora, a decoração da casa tá muito diferente, galera Vamos que vamos Ó, vambora E vamos explorar essa casa aqui De cabo a rabo Pra gente ver tudo bonitinho, ok? Então vamos que vamos Ó, aqui a gente tem Tá de noite, né? Na versão antiga não tá de noite Tá vendo? Tem muita coisa na decoração Esse dente aqui tem Esse dente tem na versão antiga e na nova Esse caldeirão aqui, né? Como vocês podem ver Aqui atrás não tem muita coisa Mas, ó, vamos começar pelo andar de cima Que eu acho que a professora... Ih, ó lá Ó o... Ó o... O vampiro tocando piano, ó lá O vampiro tava tocando piano e agora vai entrar no caixão pra dormir, galera Pois é Tem isso aí também Não tinha no outro Aqui essa sala tem um monte de fantasma, tá vendo? Aqui tem um monte de abóbora Aqui temos, é... Esse quarto verde também com vários fantasmas e caixões passando, né? Esse quarto aqui Tem o negócio de açougue Porque tem outro personagem Tem novos personagens, né? Tem o açougueiro, né? É um dos personagens diferentes Tem o vampiro Que é aquele lá que entrou no caixão Temos também, ó Essa decoração aqui Aí tem essas baús aqui que fazem parte da trollagem Aí a gente pode olhar as paredes Todas decoradinhas Banheiros, portas Ahn... O que mais? Aqui o outro quarto da professora Bom, a professora tá do lado de fora da casa Mas, enfim O andar de cima está explorado Vamos vir aqui Ó, pro andar de baixo E eu vou vir neste quarto aqui, galera Olha só Esse quarto aqui tem uma criança Não, não é esse O que tem a criança é qual? Eita Será que ela vai entrar ou ela vai passar reto? Ah, ela passou reto Ótimo Ok Este quarto aqui tem uma criança balançando Olha isso Loucura, né? Tem a criança Tem o cogumelo nas costas da criança O que que é isso? É uns cogumelos A criança tá ficando podre Tá nascendo cogumelo nas costas dela Meu Deus, tadinha Criança balançando Também é um personagem Ó lá Ahn... Temos também Essa decoração aqui Beleza É... Atrás A decoração sempre muda, né? Porque a professora... Olha aqui a caveira cozinhando Ó, caveira cozinhando Essa caveira fica cozinhando As mãos dela Ficam andando pela casa aí Os livros voando na biblioteca Esse negócio de vela aqui Um monte de coisa Gente, sério Pelo amor de Deus Dá um pouquinho de medo, né? Mas é engraçado também Ó, tem a lua Não tinha a lua Na versão antiga Tá vendo? Eu cheguei a jogar a versão antiga Antes do Halloween Que... Porque ainda não tinha lançado No Brasil essa versão Eu não consegui baixar De jeito nenhum Depois do Halloween Mas ó Tem o palco Que eles fazem as competições Aí tem o DJ Gente Sério Muita coisa Aqui Tem uma hora que dá pra você Desenterrar E aí tem uma outra bruxa Aqui na última missão Dá pra gente desenterrar Eu acho que é isso Tem muita coisa diferente Eu vou ficar aqui escondida Atrás do palco Caso a professora apareça Mas basicamente Esta é a versão Antiga A versão nova Agora vamos voltar Pra antiga, né pessoal? Galera Dá só uma olhada Na versão antiga De Halloween Olha a diferença Gente Não, sério Primeiro que eu tenho que fazer A missão inicial Aquela missão Que todo mundo já sabe Que é de De pegar o queijo Aqui Porque eu tive que baixar Tudo de novo Perdi o que eu tinha feito Lá na Na versão nova Mas não vamos entrar Nesse mérito Depois eu recupero Depois eu faço de novo Mas Olha só isso Olha a diferença Galera Tem já a decoração Na parede Tem já a decoração Na casa Mas Descompara Fora que está de dia, né? Está de dia O outro está De noite Tem uma lua gigante Olha as almofadas Meu Mudou muita coisa, gente Sério Mudou muita coisa O menu Muda completamente Tem muita coisa Que muda Quer ver? Ó Vamos sair daqui Continua bugado Está vendo que fica Meio torto Mas é Igual eu falei Para vocês É por causa Do meu dispositivo Mas olha só A diferença Desse menu Galera Pois é Olha isso Olha as missões Que tem só aqui Não tem Não tem nem missão Direita Imagina a de Halloween Muito menos Muito menos Eu vou entrar de novo Na do rato Tá? Mas Para a gente fazer Não É só para a gente Dar uma exploradinha Nessa casa E comparar Com a outra Porque Meu Deus do céu Mudou Muito Olha essa abóbora Toda bugada Nossa senhora Tem algumas coisas Que ainda tem Tipo Esse negócio aqui Essa árvore Aqueles negócios Pendurados Eu lembro Que tinha Tá vendo? O caldeirão Não tem não O céu está claro Também não dá Para deixar de dia Vamos ver Aqui no quarto De cima Não tem A academia Tá vendo? Não tem a academia É muito menos Aquele quarto Do vampiro Como vocês podem ver Tá vendo? Nem a academia Tinha ainda Nessa época Que a academia Lançou junto Com o capítulo 4 Se eu não me engano Olha a diferença Gente Não tem aqueles baús Não tem Nada Não tem escultura Na parede O banheiro Tá parecido Esse banheiro Tá igual Acho que até A pintura é diferente A porta Não tem textura Também A porta Não tem decoração Isso é uma coisa Real Olha o professor Dormindo lá Na cadeira Ó Muito diferente Mas isso aqui Tá vendo? Eles tiraram Esse quarto aqui Na versão nova Tá meio vazio Eles tiraram Um monte de coisa O que é isso? Nossa Um serrote Meu do nada Meu Deus Que bug foi esse? Bom Vamos lá Olha só Aqui tem outro banheiro Também é verde Parecido com o outro E aqui não muda nada Meu Deus O quarto malvadão Da professora Não muda nada A cozinha não muda nada Não tem aquele negócio Não Tipo Ela tem a textura Um pouquinho verde A cozinha Que eu tô vendo A professora passar ali Mas não tem o negócio Da caveira Lá Cozinhando Olha aqui Cadê o menininho Cadê as pinturas Olha gente É muito diferente Dá pra ver Uma evolução Doida Aqui Absurda A evolução Do jogo Ainda bem Tudo bem que eles Demoraram pra lançar No Brasil Mas lançaram Pelo menos Uma hora foi Então Tem isso aí Tem pouquíssimas missões Ovo louco Tomei até um susto Tomei até um susto Imagina galera Perdendo a missão Do rato A missão mais fácil Do jogo Da professora malvada Eu vou perder Ah não Não Aí não Olha Ela não joga o ovo Galera Tem um bug Que eu percebi aqui Que a gente já passou Por ele umas duas vezes Olha só Quando você sai de perto Sobe os bagulhos da casa Você vai chegando perto Olha o dentinho ali Mas tem um bug Que a gente passou Por ele umas duas vezes Que é ali Deixa a professora entrar Que eu vou mostrar Porque ela está passando Por ele agora Calma Vai minha filha É pra hoje Fechou Ó É o seguinte Vocês estão vendo aqui Esse Olha Olha isso Olha isso É da imagem Tá vendo Tem um Um fiozinho Aqui Meu Nossa Mó doido Mó bug doido Parece que vai Você vai tropeçar Aqui Que não é um Negócio pequeno não Viu É estranho né Mas é um bug Que eu passei E percebi aqui Mas é Provavelmente foi da imagem Que eles colocaram Na hora de criar o jogo E aí ficou desse jeito Mas enfim Galera É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Comparando as duas versões Se você gostou Já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Nas notificações Comenta aí Qual você mais gostou Né Eu acho que não é muito difícil Mas comenta E é isso Muito obrigada A todo mundo que assistiu Valeu Falou E tchau 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 Tchau